D-d-d-d-d-d-dança gatinho, gatinho, gatinho Eu peguei um viadinho, tão fofinho, escondidinho Atrás de um matagal Ele grudou em mim Gritando eu quero gagal Ele é novinho, safadinho, bonitinho, só não para de falar Depois que faz a maquiagem, vem com aquela viadagem Vim da gagal, quero mamar Ele só quer mamar Ele só quer mamar Ele só quer mamar Ele só mama, só mama, só mama A vida inteira Ele só mama, só mama, só mama Na minha mamadeira Ele só mama, só mama, só mama A vida inteira Ele só mama, só mama, só mama Na minha mamadeira Ele só quer mamar Mamar Ele só quer mamar Mamar, mamar Ele só quer mamar Mamar, mamar Ele só quer mamar Ele só mama, só mama, só mama a vida inteira Ele só mama, só mama, só mama na minha mamadeira Ele só mama, só mama, só mama a vida inteira Ele só mama, só mama, só mama na minha mamadeira Ele só mama, só mama, só mama a vida inteira Ele só mama, só mama, só mama na minha mamadeira Ele só quer mamar Mamar, mamar Ele só quer mamar Mamar, mamar Ele só quer mamar Mamar, mamar Ele só quer mamar Ai gostoso A homofobia tem curas Cada um de nós tem o direito a escolher nossa opção sexual Amém